Espírito do Vivo Deus Espírito do Vivo Deus Queremos ouvir a Tua voz Firmas na Tua Palavra Espírito do Vivo Deus Espírito do Vivo Deus Conhecer mais e mais de Ti Firmas na Tua Palavra Quando faz Quando morres Quando faz O que só tu sabes Somos mudares Muda o que nós Buscamos Nosso Vivo Quando faz Este lugar Quando faz O que só tu sabes Somos mudares Muda o que nós Buscamos Nosso Deus Tu mudas Nosso Espírito do Vivo Deus 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 Quando faz Quando faz O que só tu sabes Somos mudares Muda o que nós Buscamos Nosso Vivo Tu mudas Tu mudas Nosso Vivo Cuau 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 Nosso ser Quando mais Modes todo o meu Quando mais O amor Nosso ser Quando mais O nosso Eu caí Quando mais Vimos a teus pés Quando mais O nosso Eu caí Quando mais Vimos a teus pés Quando mais Quando mais Quando fazes O que só tu sabes Somos mudantes Muda o que nós buscamos O nosso Nosso vir Quando mais Este lugar Quando fazes O que só tu sabes Somos mudantes Muda o que nós buscamos Nosso Tu mandas Nosso Espírito 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 Do vivo Deus Espírito Do vivo Deus Conhecer mais Espírito Do vivo Deus Conhecer mais E mais De ti Firmas Na tua Palavra Amém 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 Legenda Adriana Zanotto